O Partido Eu sozinho Fiquei tão triste soluçando em nosso lar Se hoje bebes pra saudar minha desgraça Enxerga essa praça, vem pra lá o que quiser E eu também já me tornei um boelho Sempre bebendo por tua causa mulher Nosso filho Sempre pergunta onde mamãe andará Eu respondo Sinceramente eu não sei onde ela está Saio de casa sem haver algum motivo Nenhuma briga entre nós aconteceu Hoje ela vive arrependida sem marido Pensar em voltar agora que ele não quer sou eu Nosso filho Eu respondo Sinceramente eu não sei onde ela está Saio de casa sem haver algum motivo Nenhuma briga entre nós aconteceu Hoje ela vive arrependida sem marido Pensar em voltar agora que ele não quer sou eu Música 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 Música